Como se não bastassem todas as mazelas que afligem o brasileiro, estamos enfrentando perigos constantes no indispensável ato de alimentar. Se o zeloso cidadão faz comida em casa, o que está cada vez mais difícil, tem que ficar atento para não comprar produtos vencidos e se torna praticamente impossível fugir de frutas, legumes e cereais com índices elevados de agrotóxicos. O cenário piora quando somos obrigados a consumir alimentos em cozinhas improvisadas, muitas vezes em locais teoricamente seguros, tendo como cardápio extra intoxicação alimentar. Isso fruto de imundícies e contaminações no preparo inadequado. Olho no olho, como não existem fiscais suficientes, temos que ser cautelosos. Se desconfiar, peça para ver as condições da cozinha. Se for do tipo mocó, estilo, não podemos mostrar porque é norma, sai fora, vai comer em outra freguesia. Música 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 Música